1, 2, 3, família Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Eu tenho em minha vida um dia especial Trocou meu coração, um novo coração E essa é a razão, porque eu digo que Vamos adorar a Deus 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 Eu tenho em minha vida um dia especial Trocou meu coração, um novo coração E essa é a razão, porque eu digo que Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém 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 Amém. Amém, irmãos. Deus sabe tudo o que passa na cabecinha agora. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos fazer uma oração. Abençoe a Deus. Senhor, obrigada as pessoas que vieram aqui, as pessoas que não conseguiram vir aqui. Abençoe as pessoas que estão doentes. Aquelas, todas que vieram aqui na igreja. Abençoe que a gente venha nesse culto amanhã, na Santa Ceia, todos os dias. Em nome de Jesus, Amém. 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 Deus que eu te abençoe a todos os nossos pequeninos. Os irmãos podem se assentar. E lembrando aos nossos irmãos que hoje, culto de Santa Ceia, as nossas tias não ficam com as crianças ali embaixo. Então, eu vou te abençoe a todos os nossos irmãos. Amém. Então, eu vou te abençoe.